E aí galera, beleza? Tamo junto aí galera, ó. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aí o projeto que eu fiz aí, ó, da antena, ó. Aqui ela foi toda restaurada, certo? Cês viram, né, como é que ela tava, toda enferrujada. Aí, aqui é essa parte. Lembrando que aqui eu não pintei não, só dei um grosso aqui só pra tirar a oxidação, pra evitar de enferrujar. Aí tem essa parte aqui galera, ó, que naquela hora lá, tava quebrada, ó. Fui, fiz essa peça, furei, soltei aqui, ó. Aí botei mais uma por dentro, ó, são duas, tá vendo? Dá pra ver aí? Do mesmo desleiro, do outro lado, ó, botei duas. Que é justamente uma peçazinha de apoio, certo? Aí essa aqui eu fiz no eletrodo galera, no eletrodo revestido. Aqui não tem negócio de, aqui é só na raça. E ficou igualzinho galera, original. Quem vê, acha que já ia dar antena. E aqui foi a outra parte galera, ó. Aqui, era essa chapa, ó. Tá vendo? Vou dar rasgada, né, enferrujada. Eu fiz, ó. Fiz um, ó. Tô aí no lugar, ó. Aí vendei aqui, ó. Grosseiro mesmo galera, aqui. Aí também galera, aqui. Essas peças aqui são as original. Essas daqui são as que eu fiz, ó. Dá pra ver aí a diferença? Quase não dá pra perceber, né galera? Dá pra ver só a solda aqui, né, ó. Aqui. E aqui, né, a solda. Tá aqui pra cá, tá ropo de ferrujo. Também eu fiz, restaurei, soldei essa também. Fiz a cavinha. Tá aí, ó. Aí, original. Agora é só botar aqui. E montar tudo. Valeu galera. Projetinho aí. E até a próxima aí. É nóis. Tamo junto. Tamo junto aí. Tchau.